Boa tarde, Salveiro! Boa sorte a todas as coisas e mais! Peraí que no trabalho, Bessa! Vamos nessa! O sabista na mente! O sabista na alma! E no coração do sabista! É doente, Mocetes! Liga a bateria! A bateria da bachada! Alô, mestre Rosto! O nosso presidente Reginaldo Gomes! Pode avisar e parabenizar a toda essa festa maravilhosa! Alô, garmonia! Alô, batalhão de Bessa e Bota Bandeira! Jouto! Vamos, João! Vamos, João! Vamos lá! Sem comparação! O não pode não é só noção! Inocentes, Vitor Porroxo! Segura aí! Segura aí! Bota meu porroxo! No vovó! Saia das crianças! Saia das crianças! Vamos lá pra ocupar de Ricardinho! Vamos nessa! Não sou parte! Querem ver, vá! Querem guia! Querem ficar de miré! Axé! Axé! Se for que eu te compõe isso! Pois a tira vai espirar! Embra-али! Embra-али! Embra-almode! Querem guia! Querem vir aqui onde tiver! Axé! Alsé! Se for que eu te compõem isso! Túlia que eu te sool! O que eu te enrogo? Amém! Embra-almode! Embra-riaran! O que me chamou, a pintura fez até a maçuda Os desejos conseguiram repetir Mas em jovens que eu vou contar Sem reação, a minha dessa canção Hoje eu vou achar, hoje eu vou lá Quando o tempo eu ocuparei E cada um amanhecer Pouco, atrapalho e roja, brigando com você Pouco, atrapalho e roja, brigando com você Pouco, atrapalho e roja, brigando com você Deixa a família, deixa a família, repede Pega a água litos, não te vimos Seja de meados cristalindos Por exemplo, trouxe sempre Se a festa é de Pedro, não demora Nossa senhora, dessa hora alça a mão Abrilando, chegou a primeiro Pelo nome terceiro, mas é grande a desejar Ae, 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 a enteada e pigueira Pra escover a dançada brasileira Ae, 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 a enteada e pigueira Pra escover a dançada brasileira Caminho do nobre metal, pavio de fogo e fé Da luta contra o mar e o chão, aos triples da vida manhã Olhinha de todos os gêneros, e o sábado desabrochou As flores do fim, querem beba, querem guia, querem ficar de gilete A mentura avessa terá o seu lugar As flores do fim, querem beba, querem irá, querem guia, querem ficar de gilete A mentura avessa terá o seu lugar A pintura vem da terra ao seu lugar O mais é possível em ti A vitória de hoje A vitória é a canção A vitória é a canção Hoje não partemos nós Todos nos ajudam A vitória é a vitória E nao da rota E nao dauro Mas, viveu o que chegou aqui de menos E o nome deu certo, é a mensura da Cinei Aue, aue, a igreja da piqueira A ex-morrer, a insura da Cinei Aue, aue, a igreja da piqueira A ex-morrer, a insura da Cinei Camil, o ramal de metal Patil, os fogos e fogos Sim, tudo bem! É a direita, é a direita, é a maioria de todos os Vem o seu amor, o seu amor, o seu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor É muita vida, é muita vida, é muita vida É muita vida, é muita vida Eu vou no ar, eu vou no ar Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo Que não tem, mas é, mas é Que morreu que acabou, que morreu que a gente ta não vai de lá Não tem, mas é o Brasil